Por que Ele vive? Posso crer no alma? Por que Ele vive? Temor não há Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está E quando enfim Chegará a hora Em que a morte Deus abençoe Que felicidade Olha que legal Deus abençoe Muito obrigado Por estarem participando Fique abençoado Tudo então Terei vitória Deus Ele te livra Na tempestade Jesus Na tempestade Deus te livra Na tempestade Não dá tempestade Isso tem um problema Vitória Caiu Levante Vencedor Quem faz daquela Motivo para se levantar Ainda mais forte Bonificado seja o nome do Senhor Jesus Porque ele temor não há Mas eu pensei, eu sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Oh, ele está vivo Ele não há, não há tempo Aleluia, ele está vivo Ele está vivo Oh, ele vive